Saudade de rimado, caralho, mano Aê Assassinato em MC Amador Seu talento é imaginário Igual a linha do Equador Só que vocês são fracos, a B a cilindra é ignorante E eu vejo a fraqueza quando eu observo seu semblante Tu falou de assassinato, o Amador Deixa eu te falar, neguinho, como a rima é sem caô Você falou, mano, de Amador Você ama, como você é feio Ela termina contigo, tu sente a dor Linha do Equador, tranquilo, eu sou mestre Tô vendo a linha aqui nesse globo treestre Tá ligado, mano, eu vou chegar improvisando Vou jogar aqui só com a estana se liga É só rima braba, só calibre 12 Minha do Equador, menor que o nariz de Doug Qual é menor, cê sabe que o Chagall tá te matando Então esse pela saca, eu tô assassinando E eu vou chegar nessa verdade O calibre é 12 pra comparar com a sua idade Porque tu é fraco, a cabeça disse que eu sinto a dor Como é que é ser esculachado, seu aluno Combarando o professor Sendo que você é fraco na disposição Você não tá servindo nem como se fosse 3 oitão Bagulho é muito sério na sagacidade É imaginário igual a sua, criatividade Ah, é igual a criatividade, só o detalhe E aí, por que roubou a lente do Gaspar? Não tô entendendo nada Perante a levada, você tá com o bio no dorão E ninguém tá falando nada Ele é seu professor E essa é a magia É seu professor de viadologia Vai me acessar a viola no instrumental Agora te atropelou, meu caro do Chagall Nunca estudei viadologia Ser dos estudos é a craniologia Por que que cê quer me atacar com um ataque bem previsível Contra mim seu verso é mais que inadmissível Para de falar merda que cê é fraco Que você estuda é bigode do pentelho do meu surraco Bagulho é muito sério na moral, falo como é que é Já pego na lente, agora pega no meu tripé Para de caô, o talento é admissível Até no nublado tu consegue ficar invisível Porra, tá ligado meu parceiro Por isso eu vou chegando agora, sabe que eu sou verdadeiro Não estudou viadologia, meu aliado Então explica por favor como que você é formado Então o menor já tem até doutorado Daqui a pouco vai até fazer seu mestrado E eu chego agora na treta Tu é formado por que teve um catarro e uma buceta Essa neurose larga de ser escroto Assim que foi a formação dessa merda que tu chama de cor Para de falar merda de negócio de formado Quando tu nasceu no médico foi até aposentado Bagulho é muito sério, se liga no meu legado Seu pai gozou de longe e acertou o buraco errado Para de caô, tu que escolhe Vai te tomar no cu falar tu nasceu Na moral tem boleto, se fudeu Eu ia falar uma besteira aqui, mas pereceu É o chacal bolado e eu não sou calvo Tu só nasceu porque seu pai brincou de tiro ao alvo Menor, tu sabe que eu chego e vou te matando Caralho, acabei acertando É tipo um xadrez, não se engana Tu nasceu por que a porra de um peão comeu a dama Você é anão, seu maldito Nunca que cê vai me ganhar com esse corpo esquisito Você sabe que você vai de ralo Tu nasceu porque seu pai fez aquele L lá do cavalo Bagulho é louco Menor, escuta o que eu to te dizendo Tu é feio pra caralho ainda, fica assustando os amigos L do cavalo, tu já que é um biscoito E você nasceu sua mãe fazendo quadradinho de oito Tá ligado mano, eu vou chegar aqui só rimando Bagulho é muito dúvida, seu pai não tá me assustando Quadradinho de oito, embaixo dos meus pés Sua mãe fez quadradinho de quatro com a mais de dez Então Menor, cê sabe que aqui é o Chacal Sua mãe é minha tia, falam no instrumental Aê, é só uma parada na minha mente Deixa eu te matar porque eu sou eficiente Aê mano, eu chego agora na verdade Oito mais dezesseis é igual a sua personalidade Para de falar, aposta Porque você não tem proposta e você não tem resposta O bagulho é muito sério neguinho Você sabe que eu chuto seu lombo Ela é minha tia Porque eu te arromba Puta que pariu Cê tá ligado meu parceiro Quem te veio, quem te viu Se liga só o seu sujeito homem Segue lá no Twitter Underline arroba Johnny Ó, o bicho tá falando Puta que pariu, puta que pariu Só a primeira tão puta que dez já pariu Então Menor, cê sabe que aqui é o Chacal Que chega acompanhando o freestyle no instrumental Cê diz que eu sou sem proposta Mas na aposta, na rima que é composta E agora mano, prova do que a galera gosta Porque a sua mente é tão opaca Que não se destaque contra mim Cê tenta comparar a sua ideia Mas é fraca Você fala um monte de putaria Só que no final eu vou puxar pederastia Porque cê sabe mano Que não tem graça Eu vou meter tipo de putão de pele aí Inventar pra lá Neguinho não asta Na moral, não afasta Porque neguinho tá pederasta Seu dente tá tepado Tá rolando rasta rasta Ó Caralho Ó Rasta rasta na improvisação É de rima boa Tamo fazendo arrastão Pera aí Não vou roubar o Doug Então pega no cano da Calibre 12 Ô É Sem Se Coela É sobre pené Eu vou ter que explanar o MC Johnny Porque o seu dente, meu amigo, é baile de favela Tem mais uma Essa que é a do instrumental Aê Cê sabe que sua casa cai É baile de favela São várias setequinhas no call do pai Bagulho é muito doido Na moral, vou falar O bagulho é louco Eu chego pra improvisar Na moral, você é um prego Falou do Pelé Só porque ele deixou o seu olho cego? Ha, ha, ha Esplanou Favou chegando o meu parceiro Sabe o rimo sem caos Tá frio pra caralho Olha só Ninguém se mete Não chove em você Porque seu crano te protege Aê Ó Caralho, viado É baile de favela Ó Ó É baile de favela Na sua que vende carne É baile de favela Tu é pique baile charme Que tu é antigo, meu amigo Pristal é muito bom Tu oicia comédia e fica iludido Caralho Pensa um pouco E deixa de parar Então, amigo Isso que eu não fiz, fez raciocinar Então, para e pensa agora Ao menos não fico à toa Sou antigo Porque a parela é velha Tu tá comida boa Esse é o baile do meu pai E você vem de pitanga Só pitanga Só pitanga E você vem de pitanga Aê, deixa de explicar, neguinho Sou verdadeiro Só vou rimar contigo Quando tomar vergonha na cara E cortar essa porra desse cabelo Aê É ele, sou eu Não sei Caralho Eu vou te progredir totalmente Ah, véi, véi, véi Vem que eu vou falar Esse é o MC Johnny Mister Canta Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Vai, vai, Chacal Deixa, deixa Ele me embolou Ha, ha, ha Tu com a minha filoca Vai, vai, vai Aê Eu esqueci a resposta Simila a minha proposta Eu mandando o meu freestyle E é isso Que a mina gosta Não é lavelha Que faz com a mina boa Aqui na improvisação Você é que nem panela Só tem pressão So pitanga So pitanga So pitanga So pitanga Com a sua mulher na praia So pitanga So pitanga Eu faz dinheiro na moral Sobe a tanga E sobe a tanga Você é tipo uma gera Só que tu é cuzão Você falou que com a minha Mulher é só So pitanga Se eu pegar a sua mulher Chora a cama Chora a cama E o bagulho é muito louco Não adianta ser dançação Só caminho Seu dente também é torde Manda pra cima So pitanga So pitanga So pitanga So pitanga Só não pego sua mulher Porque é o cão chapano, mano Tá ligado, mano? Bagulho eu não tô de marola Sua mina fez pra caralho Parece um cachorro comendo carambola Tão chupando manga Então não acolha Sua prima é a vaca Só que chupa outra coisa Qual foi o menor sensato E acompanha o instrumental O chalebolado que argumentaram Se liga colando o pernice em chacal Se liga no papo que eu chego Rimando Agora é que soa pra mim Sei que falar de vaca Mas vaca não chupa Quem chupa é você dizer rim Tá tranquilo, meu parceiro Que tu é pra culpa Geralista não sabe de porra nenhuma Então agora você vai tomar muita porrada Meu amigo Cala a boca e se acostuma É por isso que eu gosto da sua, moleque É o Johnny Que chega e não perde a linha Ela fala Vem Johnny Vem Johnny Vem Johnny Vem Johnny Mamando os pedaços da cabritinha E o bagulho que é muito sério, neguinho Você sabe que eu sou Johnny Que é muito sério Eu sou o caminhão O bagulho é muito louco Que eu tô meio chabadinho Mas se eu chego chegando Porque eu sou devagarinho Deixa eu te falar Eu tô tranquilão Beber Cair Levantar Cair de novo Só que do costão